Mas o que é isso? É uma peça histórica da velha história de Las Vegas. O que é isso? O sino da liberdade? Não, é o velho sino do El Rancho Hotel e Cassino. Tá legal. E onde conseguiu isso? Comprei isso numa loja de antiguidades aqui em Las Vegas. Legal. E toca como um sino? Não. Eu vim à loja de penhores hoje vender esse pedaço da velha história de Las Vegas. O sino do El Rancho Hotel e Cassino. O que eu adoro nesse sino é que é uma parte da história de Las Vegas. E eu vivi na época do El Rancho Hotel e é um sino bonito. Vamos pôr pra tocar. Isso aqui é realmente muito interessante. É um dos nomes mais confusos da Strip, porque em 1941, o primeiro hotel Cassino Resort que surgiu na Strip foi o El Rancho Vegas. Era um lugar bem pequeno, mas era o primeiro na Strip e tinha tema de faroeste. Todos os cassinos da Strip eram um tema faroeste. Até surgir o Flamingo, mas em 1959 ou 60 acabou queimando. E bem na frente do El Rancho Vegas, em 1947, abriram o Thunderbird. Mas o reformaram inteiro e criaram o El Rancho Hotel e Cassino. Tentaram recuperar a antiga glória do El Rancho Vegas, mas eles não podiam chamar de El Rancho Vegas e sim de El Rancho. Tudo o Cassino é mega colecionável, porque o lugar queimou o inteirinho. E o que quer fazer com isso? Eu quero vender. E quanto quer por ele? Queria receber 40 mil dólares. Oh, tá legal. Precisa começar em algum lugar, certo? O problema é que é do El Rancho Cassino e não do El Rancho Vegas. Quando se fala de cassinos, aqui em Vegas, importa o El Rancho Vegas, o Dunes, o Caesar's Palace, o Tropicana, o Flamingo. Esse é o tipo de coisa que as pessoas colecionam. Eu chamei um especialista e ele disse que se fosse vender na galeria de arte dele, ele venderia por 50 mil dólares. Eu levaria o leito pra ele. Eu não quero ser grosso, mas não há nada de especial nisso. Era o cassino mais sem graça da Strip e ninguém se lembra dele. Ele não causou impacto na cidade. Se fosse do El Rancho Vegas, eu acharia coisa mais legal do mundo e ia querer. E conheço 50 caras que comprariam também. Então nada de 40 mil, é isso? Sim, nada. Nem é um sino, é chapa metálica. Tá certo, tá certo. É bacana, mas obrigado por trazer. Mas não é pra mim. É só... eu não... Sei. Eu acho que eu nunca venderia. Entende? Sim, claro. Mas obrigado por vir. Sem problemas. Valeu mesmo. Muito obrigado. Estou decepcionado por não receber uma oferta, sendo que aqui em Las Vegas tem muitos colecionadores de artigos de cassino interessados nesse tipo de coisa, mas uma hora eu vou encontrar um comprador. Mas uma hora eu vou encontrar um comprador.